Leoncio, você sabia que eu gosto muito de fazer casas? Eu também E você sabia que eu vou aumentar a minha hoje? Piano que você não pode me ajudar, né? Fala aí galera, Manny aqui Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Bora continuar, né galera? Tamo junto e no episódio de hoje nós vamos sair de coisas muito legais Como sempre em todos os episódios É, ou não é, Leoncio, o Fredegoncio? E ali, o... o Fredegoncio? Como é que você tá, véi? Beleza? Cuidando todas as plantações, olha só Nesse episódio aqui, cara, eu vou ter que diminuir um pouco das plantações, beleza? Então, não fica brabo não, tá? Beleza? Valeu, mano É impressão minha ou tá voltando o papagaio ali? Ah, tá aqui Esse é o bicho meio meio doido Olha só aqui, nossos cavalos Eu acho que dá pra deixar eles juntos já, né galera? Vamos deixar esses quatro juntos ali, ó Pera aí, pera aí, pera aí Não, calma lá Boa, afinal nem precisa fechar Porque eles não vão conseguir passar por um portão, né? Eles só conseguem passar por dois Enfim, tá aí, ó Estão todos juntos Que da hora, né? A gente tem que aumentar essa área aqui, galera Dá uma aflição ver esses quatro cavalos gigantes ali Só naquele espacinho, né, velho? Fazer o quê, né? Vamos aumentar E bom, galera Nesse episódio aqui Eu vou começar o que eu tinha dito no episódio anterior, né? Vou aumentar Começar, aliás A aumentar aquela casa ali E galera Eu tive uma ideia Muito, mas muito boa Que vai deixar essa casa ali Muito épica, galera Muito épica mesmo Então Eu queria pedir E reforçar, né? O meu pedido Pra vocês compartilharem essa série aqui com todos os seus amigos Beleza, galera? É muito importante mesmo E ajuda muito o canal, ok? Eu sei que muitos de vocês compartilham E eu sou muito grato A todos vocês por isso Valeu mesmo, galera É nóis E bom No episódio anterior Eu já tinha me adiantado E pego um pouco de madeira Um pouco, não Um pocão Olha só que beleza Beleza, 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 beleza Seguinte O que eu vou precisar Vai ser bastante tábua De madeira da selva Vidro É... Eu preciso de flor branca É... Decorante cinza Tá? Pra tingir isso daqui Eu vou fazer dessa cor Dessa cor Não, esse daqui é branco, cara Eu preciso de cinza Cadê, cadê, cadê? Ué, cadê meu vidro cinza? Será que não tem mais nada? Eu tenho um painel Mas eu não vou precisar de painel Eu vou precisar de painel De preto Ih, cara Tem um pouco a bosta de tinta aqui Mas já vai ser o suficiente Aqui, ó Boa Esse daqui que eu vou precisar Aqui tem um pouco de corante Ainda bem Legal, show de bola Eu preciso de mais areia, galera Opa Mais dez vidros aqui Beleza Muito bom Mas a gente vai ter que buscar mais areia Ah, é Agora a gente tem areia pra lá, galera Tá certo Você lembra que Na exploração que eu fiz pra lá e tal Depois da vila lá Tem bastante areia Ainda bem Show de bola Eu acho que é melhor A gente começar indo buscar Essa areia, galera Porque daí Já fica Assim como eu posso dizer Meio que encaminhado Entendeu? Meio encaminhado O processo Porque a gente deixa a areia derretendo aqui E vai fazer outras coisas, né? Tá, peraí Deixa eu fazer assim, ó Eu preciso Cadê as grades de ferro Que eu tinha feito aqui Eu não tinha feito grade de ferro aqui, cara? Eu fiz, né? Onde é que elas foram parar? Será que eu já usei? Eu não lembro Opa, eu tô vendo vidro aqui Massa Ahn É, aparentemente eu usei Eu não tenho mais Caraca Ou eu estou cego Eu que não tô vendo, eu acho Como assim? Bom, eu confesso que eu não vi Então eu vou fazer aqui, ó Dezesseis Deixa eu fazer mais panel de vidro Beleza Partiu lá, então, galera Em busca de areia Eu acho que, caraca Eu acho que eu vou fazer uma pá nova Né? Ih, só tem um diamante Caraca, véi Último diamante Beleza Bora lá, então Buscar essa areia Vamos Mais rápido Que nós pudermos Porque esse episódio aqui Vai dar, acho que Mais de 30 minutos, galera Eu acho que vai dar uns 40 minutos de vídeo, velho E assim que é massa, né? Ah, eu não tenho Ah, eu tenho que arrumar os trigos Pra gente multiplicar as vacas Eu vou aproveitar pra falar na vida lá E vou pegar um pouco que tiver lá Né? Eu acho meio difícil de ter Porque os vídeos pegam tudo antes, né? Então, sei lá Opa, opa, opa Opa, eu tô precisando de carvão, hein? Fala sério que já tá noitecendo Caraca, deixa eu voltar pra casa Ainda bem que É Eu tava perto de casa, galera Eu tenho que arrumar uma cama também Pra eu levar junto, né? Boa, olha só Tem plantações grandes aqui, sim, galera Show de bola Deixa eu pegar tudo aqui Boa Peguei todas as plantações dos villages Deixa eu pegar mais um pouco aqui Tá ok, tá bom assim Bora lá pegar areia Agora eu vou pegar no mínimo Uns quatro packs, né? Tivem espaço aqui Eu tenho espaço suficiente aqui Pra gente pegar os quatro packs Que a gente precisa Olha aquilo lá, galera Que show, velho Que legal que é esse lugar aqui Fala sério Vi mais carvão aqui, ó Cadê, cadê? Não, cadê? Ah, não Vi aqui, ó Lá também Aproveitar pra pegar Cadê? Não acredito Era só um Pegar aquele outro Olha só, galera Já peguei três packs Eu acho que já será o suficiente Então, tá de boa Vamos voltar pra casa E começar a construção O aumento A ampliação da nossa Casa moderna épica Bora lá Mas é claro que antes, né? Não peguei trigo à toa Olha aí Tô, tô, tô Tá na hora Tá na hora de comer Boa Olha aí, muito XP Novas vaquinhas Muito boa, hein? Acabou? Ah, não Tem mais aqui Deixa eu dar pros pequenininhos Aqui também Vai lá Só pra gente acabar aqui Com o trigo Boa É isso aí Vou jogar agora as areias Lá nas fornalhas, galera E bora construir, né? Calma, deixa eu aproveitar Aquele bloco aqui já, ó Boa Vou ficar fazendo somente uma aqui Ah Beleza, galera Areia já na fornalha E agora sim Vamos começar a construção, né? Seguinte Eu vou começar fazendo assim, galera Olha só Nessa parte aqui da frente, ó Lá em cima Eu vou contar pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Tá? Agora eu vou trazer isso aqui pra cá Vamos vindo pra cá Até, ó Essa parte aqui, ó Boa, boa, boa Caraca, que da hora Aquela animação Ao invés de quebrar a avinha Ela cresceu ali embaixo Que legal, velho Curti Bom Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Vou descer pilar aqui Boa Vou descer pilar aqui Também E sim Adiós plantação Tá? É... Eu já vou ir tirando as plantações daqui, galera Aqui, aqui, aqui Tá? Na frente pode ficar Nessa parte da frente pode ficar Agora pra cá Eu vou ter que tirar também Até mais ou menos aqui, ó É, no mínimo até aqui Deixa eu ver É, no mínimo até aqui Fala sério Não tinha outro lugar pra colocar água não, velho Vou colocar bem ali Depois eu mudo, né? Depois a gente arruma essa parte da plantação Relaxa Beleza Beleza, galera Depois disso Qual que é o próximo passo? Seguinte Vamos vir pra cá, ó E aqui eu vou contar, ó Vou contar assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove Beleza? Esse daqui eu posso quebrar Que eu usei somente para contar os nove blocos, né, galera? Só pra contar E agora eu coloco aqui, ó Desse jeito Agora, galera Vamos fazer assim, ó Deixa eu descartar isso daqui Vamos contar aqui, ó Um, dois, três e quatro No quinto eu coloco outro aqui Tá? Muito simples, né? Beleza Depois passa aqui de quatro blocos Olha aí Agora eu vou precisar de escadas, galera Então vamos fazer algumas Onde é que eu tinha a crafting table? Não tem mais ali? Isso eu não faço mal A gente faz outra aqui, ó Ok Vamos fazer escadas Deixa eu pegar aqui Eu não lembro se eu tinha escada na outra parte ali Mas enfim Agora nós temos Deixa eu refinar mais um pouco aqui, ó Beleza Deixa eu fazer mais escadas Porque a gente vai precisar um pouquinho mais Tá Ok Bom, fiz as escadas O que eu vou fazer com elas agora? Muito simples Vou colocar uma Opa Caraca Agora sim Uma aqui Olha onde é que Oh Ué Ué Como que as minhas vacas ficaram ali? Se soltaram? Eu deixei o portão aberto? Como assim? Vixe, cara A vaca foi pro brejo Voltem aqui Não Calma aí, galera Eu vou ter que recolher todas elas Caraca E o pior é que eu não tenho nem um trigo, velho Eu vou ter que Vou ter que fazer aqui Onde é que tá a minha enxada? Eu não tenho enxada também? Fala sério Cadê? Ah, eu gastei Eu joguei ela fora, pra falar a verdade Deixa eu fazer outra enxada aqui Cadê? Cadê? Aqui Vamos recuperar as vacas, galera Rápido Deixa eu fazer a plantação aqui mesmo, ó Vai lá, vai lá, vai lá Ainda bem que Tem a farinha de osso que salva, né, galera Fala sério Aqui Deixa eu guardar isso daqui Vem pra mim Boa Vem aqui, vaquinha Vem aqui, vem aqui Vem pra cá Todas vocês Pra cá, pra cá, pra cá Olha que da hora Todas elas vindo, velho Muito bom Muito bom Vem, 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 vem Vem pra cá Tô, 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 tô Tô na hora de comer Aqui vocês também Olha só Eu tô me sentindo um empinotizador De vacas Venho, 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 venho Boa Isso mesmo, isso mesmo Hum Hum Interessante Pera aí Entra aí todas Entra aí todas Todas as vacas Beleza, agora fiquem aí Ok Deixa eu pegar mais essas quatro aqui Pera aí, pera aí Abre aqui Mesmo esquema Todas pra cá Todas pra cá Venho, venho, venho Beleza Agora fiquem aí Ok Show de bola Recuperamos Todas as vacas E caraca, velho Toma cuidado, hein Toma cuidado, hein Boa Agora eu acho que eu posso voltar aqui Com a construção, né Beleza, galera Seguinte Eu vou colocar uma escada aqui em cima Agora eu vou colocar escada invertida Depois outra por cima Depois invertida E outra E vamos continuar assim, galera Até nós chegarmos Na altura que a gente quer Eu já vou contar pra vocês Qual que é Aqui Quase lá já Aqui Deixa eu soltar aqui, ó Um Dois Três E quatro Tá Exatamente aqui, galera Só que eu vou colocar mais um Porque eu quero que seja no quinto Isso daqui, ó Tá Não Ai, ai, ai Cai sem querer Vamos voltar pra lá Aqui É só eu tirar isso daqui E colocar aqui Beleza Ó Certinho aqui, galera Vou pôr aqui É Nessa parte aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver É Tá certo Exatamente assim Agora eu vou fazer Deixa eu ver A mesma coisa aqui Um Dois Três Quatro E cinco Tá Deixa eu ver ali É um bloco Aqui também É melhor fazer de baixo pra cima Do que de cima pra baixo Galera, então Bora descer lá E fazer a mesma coisa Desse outro lado aqui, ó Vamos lá Então Eu acho que eu terei Escada suficiente, né Acho que vai dar Vamos ver Boa Logicamente, né Que deria certinho Beleza Agora pra cá, ó Vamos Chegando aqui Vamos trazer daqui pra cá Vai, 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 vai Até chegar aqui, galera, ó Chegou ali Eu vou contar mais quantos Vamos lá Chegou aqui, conta Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Tá Agora aqui Nesse oitavo Eu vou colocar escada Desse jeito, tá Depois aqui Caraca Não era que isso Tivesse acontecido Logicamente Bom, vamos voltar lá pra cima Só que pera aí Se eu cair de novo, né Eu morro Calma aí Deixa eu subir lá Subir mais ou menos por aqui, ó Aí eu vou conseguir fazer Dos dois lados, galera Olha só Vai lá, vai lá, vai lá Assim eu acho que é mais simples Não sei por que ficar caindo tanto Mas enfim Deixa eu voltar pra trás aqui Mais outro Subi meio errado aqui, ó Aqui, galera Eu vou colocar escada, ó Eram quatro, né Beleza Foram um, dois, três e quatro Agora aqui no quinto Eu vou colocar Bloco Olha, sério Eu não vou conseguir Caraca Difícil, hein Assim é difícil Pera aí Aqui Bloco E na frente Escada Fala sério Tem que colocar assim, ó Escada Tá ok Deixa eu ver pra onde que eu subi Calma aí Pra onde que eu subi, véi Caraca Subi aqui atrás, ó Tá certo Vamos descer agora Vamos tirar esses blocos aqui Que sobraram, né Lógico Tá Beleza, perfeito Olha lá Agora é só Eu vou Empurrar aqui dali Até lá, galera Vamos fazer isso Então Beleza Terminei Ficou assim, então Ok, galera Show de bola Tudo certinho até aqui, né Muito bem O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de longe Pra ver como tá ficando Olha só, galera Olha isso Olha isso, galera Caraca Tá muito épico Bom Aqui a gente já pode fazer assim, ó Coloca uma escada aqui E outra ali Daquele formato Beleza Muito bom Muito bom Bom Agora, galera Eu vou subir novamente aqui Deixa eu pegar mais tábua Vou subir Deixa eu ver Tentar ficar mais ou menos no meio Tá Aqui vai ficar Ah, não Nesse daqui Nesse daqui vai ficar perfeito Aqui eu vou contar mais Um, dois Total ficarão Três Tá É Aqui, ó Eu vou descer Deixa eu ver mais ou menos Aqui eu vou descer um E aqui outro pilar, tá Deixa eu Vir pra cá agora Colocar um detalhe aqui Já que estamos aqui Vamos aproveitar Vou colocar o detalhe agora Uma escada aqui E outra ali Tá Simplesmente isso Vocês vão entender daqui a pouco já O porquê disso Agora Vamos descer E conforme a gente for descendo A gente vai colocando aqui, ó Tararã E tarará E lembrando, galera Que eu Eu postei o tutorial Nessa casa aqui É Antes de ontem do canal Então Vocês já podem fazer ela E agora já podem Expandir aqui Tá Do jeito que eu estou fazendo Eu acho que seria uma boa ideia Eu também É Fazer o tutorial Tipo, por essa expansão, né Da casa Fazer o tutorial No criativo também, né Que vocês já acham Comenta aqui pra eu saber, tá Se vocês quiserem muito Eu faço, beleza Sem problemas É nóis Beleza Agora o que eu vou fazer, ó Eu vou descer mais um E mais outro Mais um E mais outro também E a partir daqui, galera Eu vou fazer assim, ó Eu vou colocar Uma escada aqui Duas E três Beleza Escada invertida Aqui Ok Show Duas E três E agora Invertida de novo, ó Invertida Não Invertida aqui Ok Olha só o detalhe Que formou, né Beleza Eu preciso de um pouco de terra Pra colocar aqui Né Vamos colocar terra Porque, tipo, não tem necessidade De colocar Por exemplo Fazer maior aquela parte ali, né Eu quero que fique Fique Como que se diz Fique simétrico Essa é a verdade Essa que é a verdade Tá Beleza Certinho aqui Depois quando a seguir Vai ficar mais bonito Acho que eu vou ter que aumentar Mais pra cá também, né De lá na crafting table Porque eu vou precisar De mais Escadas Beleza Acho que um pack Será o suficiente Vamos fazer o mesmo processo Aqui, então Fazer rapidão aqui Ok, galera Bora lá Bora lá E olha só, galera Aquele detalhe lá Vai dizer que não ficou Muito louco, mano Olha ali Eu acho que essas plantações Aqui, ó Estão atrapalhando um pouco Então vamos tirar um pouco Dessas abóboras aqui E depois nós vamos formar Um baita de um gramadão Aqui, tá Beleza Deixa eu tirar tudo daqui Deixa eu também Destruir esse arado Aqui, ó Vai lá, arado Seja destruído Aí E depois também, galera Eu tenho bastante terra lá Eu vou fechar essa parte aqui Com água Mais ou menos Até aquela abóbora ali Vai ficar mais Mais bonito aqui, né Vai ficar um gramado maior Vai ficar mais legal Beleza Olha aí como que tá Muito show, né Bom, galera Vamos lá pra cima agora Vamos trabalhar aqui em cima Eu vou começar Acho que Vou fazer de baixo pra cima Acho que vai ser Mais Mais fácil Tá Eu vou preencher duas vezes Aqui somente Assim E aqui, ó Aqui eu não vou preencher, ó Aqui vai ficar um espaço De dois blocos livres Assim Vocês vão entender O porquê disso Daqui a pouquinho, galera Mas beleza Aqui Agora aqui Eu vou tirar dois Vocês vão entender também Já, já Deixa eu pôr de... Opa, não era lá em cima Deixa eu pôr de volta aqui Boa Tá Galera Seguinte Próximo passo Qual que será? Eu vou tirar Essa terra aqui Até Mais ou menos Aqui, ó Beleza Ok Peraí Peraí, peraí Não quero essas sementes aqui Tchauzinho Agora Eu vou ter que tirar Mais uma aqui Beleza Eita Beleza Vou colocar Um Peraí Dois blocos aqui Deste jeito Eu acho que eu não precisava ter tirado Esse daqui não Peraí Vamos colocar assim, ó Vamos colocar assim pra virar Grama Beleza Vou colocar uma escada aqui Eita Como assim você tá atacando de dia, véi? Você tá louca? Arena ataca de dia Bom Aqui eu vou ter que colocar duas lajes de pedra Que eu não tenho agora Eu coloco depois então Enfim Agora aqui Duas escadas invertidas Duas escadas normais Vamos fazer uma escadaria Até aquela partezinha ali Deste jeito Aqui Boa Agora Aqui também, galera E mais uma E a última Aqui Ok Agora aqui nós vamos preencher Tá Vamos fechar tudo aqui Fechar toda essa parte aqui Bora lá Boa Vai ficar assim então, ó Tá legal? Muito bom Deixa eu colocar uma escada invertida aqui Desse jeito Nesse formato E outra Exatamente aqui, ó Ah, isso daqui a gente tira, ó Não podemos esquecer Tiramos daqui Tocamos outra escada invertida aqui Boa Beleza, galera Olha só que espetáculo Bom, o próximo passo é o seguinte Eu vou vir aqui, ó Eu vou colocar Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu sempre caio, cara Como é que é possível isso? Tá Nove Tá, era nove mesmo Beleza Agora eu vou tirar aqui E aqui eu vou quebrar esses dois litros Pra gente colocar as duas portas, tá? Olha aí O novo acesso Bom, agora eu preciso de laje Laje desta maneira Eu vou ter que jogar isso aí pra lá Ah, não, não Peraí, peraí O que que eu fiz isso? Calma lá Vamos jogar pra cá, ó A gente já começa a aumentar essa parte aqui Que eu tinha dito, ó Boa Quatro Doze Ok Agora sim Vou fazer aqui as lajes Eu não vou precisar de muita, não Peraí Eu acho que Trinta e seis já Será o suficiente Pra gente fazer assim, ó Uma Duas aqui Duas aqui, galera Tá? Pra gente fechar essa área aqui Boa Até Calma aí Deixa eu subir aqui Tiro Boa É Aqui, galera E agora uma vez E mais outra aqui Beleza Prontinho Era isso que eu queria fazer Ok Deixa eu pegar esse painel de vidro Pra gente fazer assim, já, ó Fechar aqui Legal Aqui também Desse jeito Somente ali Essa parte Essa outra parte não precisa, tá? Aqui eu vou tirar mais uma Vai ficar assim Aqui Dois Três Quatro E cinco Caraca, deu certinho, mano Que coisa boa Bom Agora eu preciso de placas Bastante placas Porque vocês vão ver Um detalhe muito bonito Calma lá Onde é que estão as placas? Aqui Vou precisar Ah, tá Peraí Ué Por quê? Ah, tá Acabou aqui Caraca Ahn Deixa eu largar ali Mais placa, mais placa Onde é que tá a placa? Onde vai parar a placa? Aqui Onde vai parar a placa? Beleza Ah, não tem espaço Fala sério Catorze Vou ter que colocar Um lugar desse aqui Boa Tá Eu vou fazendo assim, ó Vai lá Placa Placa Eu vou ir colocando, galera Até terminar esse espaço ali em cima Precha tudo, né? Beleza Terminei Deu certinho Caraca Olha ali Olha esse detalhe ali Mas é que não ficou muito bom, né? Ficou muito legal Beleza Eu preciso agora de mais Pernão de vidro de preto Então eu vou fazer aqui Vou fazer mais um pouco Assim Eu acho que esse daqui já será o suficiente Tá Dezesseis Vamos ver Eu espero que dê Mas eu acho que Eu vou precisar um pouquinho mais A gente vai passar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mentira Sete Deu certinho Fala sério Muito bom, hein? Tá Desse jeito Agora eu preciso da grade de ferro Pra gente fazer o outro detalhe aqui Essa grade de ferro Ela vai descer lá naquela ponta Até aqui embaixo Acho que ela vai ficar Deixa eu ver Ela vai ficar Aqui Tá Aqui, galera A gente vai fazer assim, ó Vou tirar isso daqui Vou colocar um bloco E mais uma escada pra frente Vou fazer a mesma coisa Pro outro lado ali Aumentar uma mais, ó Calma aí Aqui também eu vou aumentar um mais Uma mais Um bloco Escada Opa Gênio É aqui Um, dois, três e quatro Assim Não erra, meu filho Boa Agora Vamos descendo aqui Beleza E beleza Vamos continuar Até no chão, né, galera? Faltou ferro Calma aí Faltou a grade de ferro Tem que fazer mais Ah, isso daqui É bem chato Né? Tem que fazer mais Mas se é preciso Fazer o que? Vamos colocar mais aqui Boa Aqui Certinho Beleza Caraca, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver o que eu posso descartar aqui Terá que ser Terá que ser Não, quatro vidros Não Essa linha ali, né? Acho que o olho de aranha é mais importante que a linha Enfim Olha só, galera Muito, muito legal, né? Bom, agora nós vamos fazer a parte Com o vidro cinza, né? Eu acho que vocês já imaginam onde eu vou colocar o vidro cinza, né? Fala sério Vamos pegar aqui Deve estar na fornalha Deve não estar, né? Ok Ok Vamos tingir de cinza Vai lá Boa Acabou Caraca, acabou Acabou o corante Tá É... Vamos trabalhar com esse daqui Depois a gente pega mais corante, tá? E olha só, eu fui lá no bioma de deserto Lá na areia Esqueci de pegar mais, né, cara? Eu poderia ter pego mais flores pelo caminho Agora deixa Bom, eu vou começar colocando aqui, galera, ó Peraí Exatamente aqui Quatro E nós vamos ir subindo, tá? Eu acho que é melhor eu ir escalando aqui, ó Né? Opa Ali, tive a ajuda do cipó ali Davinha? Boa E vamos lá, galera Até nós fecharmos toda essa parte aqui do teto, tá? Boa, boa, boa Caraca, esse daqui vai ficar Vai ficar muito lindo, galera Vocês já viram que vai ficar muito lindo, né? Fala sério Bora lá Olha só, acabou Acabou o vidro Vamos pegar mais corante, galera Eu vou ter que correr pra onde? Eu acho que é pra cá Pro bioma de... 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 De eucalipto A gente vai encontrar com maior facilidade, né? Ahn... É isso aí, então Eu vou precisar também de um pouco de folha de carvalho Então eu já vou pegar aqui Enquanto eu procuro a flor De corante cinza claro, galera Bora Lá, lá, quase que eu caí Bora lá E olha só Não sei se vocês perceberem mais O Leôncio O Fedegoncio Tá só observando a nossa construção Tá ou não tá, Leôncio Fedegoncio? É, ele disse que tá Ele disse que tá Bora lá Ahn... Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que aqui pro meio não vai ter nada, né? Vamos correr pra lá, então? Já serve pra lá, tenha Deixa eu subir aqui no cipó No cipó, ganel As vinhas Fala sério Entrou a extinção A flor de corante cinza claro, velho Não estou encontrando mais nada Eu não quero usar farinha de osso E bolsa de ginsa pra fazer, né? Senão eu vou gastar muito É que eles são raros Então eu tenho que encontrar de qualquer jeito Só que tá difícil, né, galera? Eu já fui pra tudo que é lá Não tem nada Deixa eu ir pra cá Caraca Olha ali, galera Olha ali Quem tá ali? Eu não trouxe o peixe de novo Fala sério Jaguatiriquinha Eu vou te pegar ainda Eu vou te pegar Eu vou te pegar Relaxa Eu vou te domesticar Ahn... Por que que tem... Isso daqui é aqui What? Ah Ué, cara Quem são vocês? É o quê? What? Como assim? Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Ué? Tem algo muito estranho aqui E eu não estou entendendo O que está acontecendo aqui? Bom Bom Encontrei o acampamento de alguém, hein? Eu me lembro Me lembro vagamente disso daí Mas Eu estou esquecido Ó, tem até um caminho aqui, hein? Tem até um caminho aqui, hein? Será que fui eu que fiz isso, cara? E eu esqueci? Não é possível Não é possível Mas é claro que fui eu, né? Mas deve ser do quem, cara? O Herobrine? O Leak? Olha aí, ó Quanto cavalo ali dentro, ó Que massa, velho Bom Enfim Vamos continuar procurando, né? Vamos fazer de conta que nada aconteceu Na moral Já que eu já estou aqui, ó Né? Bora só estar agindo de tobogã, né, velho? Vai lá Olha isso, velho É nóis Caraca Seria mais dólar se fosse mais rápido, né? Mas mesmo assim, cara Muito show Muito show Muito bom, cara Esse nosso tobogã aí Ficou épico, né? Ó, cara Ficou épico, né, velho? Confesso Ficou muito insano Esse tobogã aqui no lago Espero que vocês tenham feito No mapa de vocês, né? Lembrando que vocês podem me mandar Nas minhas redes sociais, né? No Facebook No grupo no Facebook Ou no Instagram Os links estão aqui na descrição, né? Mostra aí o seu mapa Tira a foto dele E manda pra mim, galera Ah, pera aí Deixa eu aproveitar Que eu já estou aqui, ó Deixa eu fazer isto aqui Beleza É... Eu também já estou com Folha de carvalho aqui, ó Pra passar lá Aqui E aqui, né? Pra gente fechar ali Pra plantações Beleza Fechar duplo aqui Acho que aqui também, ó Duplo também Boa Aqui eu também queria fechar, ó Então vamos fechar Beleza Duplo também Aí você vai me dizer E as plantações aqui, ó Aí eu vou te dizer Deixa elas aí São plantações também Reserva Acho que eu vou colocar uma porta Do lado de lá A gente aproveitar e fazer já, então Eu tinha algumas portas Reservas guardadas Mas acho que já foram, né? Já utilizei todas Mas se bem Colocar a porta aqui Vai ficar mó estranho, né, cara? Pera aí Ali também Vai ficar estranho Ah Eu não vou colocar a porta Deixa ali São as plantações secretas Essa é a verdade Bom O que eu vou fazer agora? Dormir, é claro, né? Fiquei o dia inteiro procurando Flor de corante cinza claro Não encontrei Vou ter que fazer com o quê? Vou ter que fazer com bolsa de tinta E Farinha de osso Eu sei que tenho mais Aqui, ó Tenho prontinha já Vai lá Cadê corante cinza claro? Beleza Eu acho que seis Já será o suficiente Ou não Quarenta e oito Não, não fecha Caraca, vou ter que fazer mais Vixe, velho Gastei quase tudo Aí Agora eu acho que eu fecho lá Vamos ver Vamos ver Quantos packs eu consegui? Quais dois packs Ótimo Ah, mas fecha Tranquilo Tranquilo Laçamamente Vamos lá Boa Terminei E galera Fala sério Comenta aí Deixa nos comentários Que nota que recebeu essa reforma aqui Que nota que a casa recebeu agora, galera Tá muito bonito, né? Eu preciso de terra Pra pôr exatamente aqui, ó Calma aí Ah, vou pegar aqui Essa parte de baixo Ai, não tem parte de baixo Como assim, cara? Pera aí Caraca, velho Não tem nada de terra aqui Hum Deixa eu ver se pra cá tem É, como você pode ver Pra cá tem bastante terra, né? Que que foi que eu falei, cara? Deixa eu pegar essa terra aqui Pra gente fechar aqui dali E tá meio estranho, né? Bora lá Boa Exatamente aqui Deixa eu aproveitar também Amentar pra cá, ó Desse jeito aqui Mais um pouquinho Não vai dar pra fechar tudo Mas a gente já deixa Aqui dentro de parte Ah, vou ter que fechar Que não vai ficar meio estranho Não gostei não, hein? Vou fechar tudo Beleza Agora sim, hein? Melhorou bastante E bom, galera Eu acho que Tá feita a reforma Vamos parar aqui na frente Só pra gente ver Como que ficou Olha aí Caraca, galera Nossa Ficou muito legal Muito massa Muito bonito Vamos Vamos entrar aqui agora Olha só Olha só os detalhes Olha isso Olha isso, galera Que insano Que bonito que ficou essa casa, velho E a gente vai fazer Na parte da outra parte Lá do outro lado também, galera A gente vai aumentar mais E mais pra cá Cara, a gente não vai parar De aumentar essa casa nunca, velho Olha isso Olha só Olha só Muito legal, cara Muito legal Curti demais Por favor, comentem aí O que vocês acharam também, né, galera? Por favor, deixem a nota aí Nos comentários E também pode estar deixando Outras dicas, né Sugestões e tudo mais, né Como sempre Lógico Olha essa parte de cima aqui, ó Aqui eu vou fazer Uma mesinha Né De lazer e tals Muito épica Ah Calma aí E as duas portas Aqui, ó Tava esquecendo as duas portas Caraca Beleza, ó Muito bom Vemos pra cá Relaxamos aqui Ah Onde é que estão minhas tochas? Vou colocar Tocha aqui Aqui, né Eu acho que aqui também, ó É importante Boa Ah Onde mais que dá pra pôr tocha? Aqui, galera Ok E uma ali Boa Perfeito Muito bom Pôr iluminação E bom Eu acho que Com isso Eu vou ficando por aqui Deu 32 minutos de vídeo, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele super like aqui no vídeo Que ajuda muito Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E compartilhar com todos os seus amigos Beleza? Forte abraço Fique bem E até o próximo vídeo Então, galera Tamo junto Tchau, tchau Tchau